Saiu enfim o tão esperado Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, saiu dois episódios e hoje nesse vídeo a gente vai estar reagindo, falando um pouco do que eu achei do episódio. Não vai ter spoiler nesse vídeo aqui, se vocês quiserem eu faço um outro vídeo, mas rapaziada, a parada foi fantástica. Então eu queria convidar vocês para mais vídeos assim, a gente vai estar comentando Senhor dos Anéis, Gote, muita coisa bacana, se inscreve, deixa o like e bora lá. Começando a falar um pouquinho sobre os dois episódios, sobre o que tinha de especulação, sobre o que eu achei, a minha opinião, claro, desses dois lançamentos, lançaram logo de cara, de cara a Prime está de parabéns por ter lançado dois episódios. Eu particularmente gosto da ideia de ser lançado um por semana, porque você cativa o público que está correndo atrás, a dar aquele hype. Acho que aquele modelo de lançar tudo de uma vez eu não gosto muito, acho que assim, a galera que assiste de uma vez fica feliz, mas para você causar um impacto maior, eu prefiro que seja fragmentado. Mas a Prime resolveu lançar, não um, mas dois de uma vez. O que que tinha sido muito falado sobre Senhor dos Anéis? O pessoal estava com medo, porque as obras foram tão maravilhosas, que para o público que gosta, assim como eu, que sou aficionado, de vir um bagulho meio genérico, meio mais ou menos, gráfico meio zoado e tudo mais. Eu fiz um vídeo, inclusive, comentando um pouquinho sobre a chegada desse seriado. Minha opinião, gráfico, absurdo, absurdo, realmente está de parabéns. A sensação que você tem é que você está assistindo um filme fragmentado, com todas as melhorias atuais agora de efeito, de tudo. O elenco muito bom, às vezes você olha, ainda mais quando você pega um filme e cria um seriado, atores que não encaixam muito bem, não é nem que o ator é ruim, não encaixa muito bem, aí você fica assim, não convence, sabe aquela coisa? Então, as minhas preocupações eram, parte gráfica, será que realmente vai ter uma parada bacana, trilha sonora, gráfico, efeitos, gravações, lugares, cenários, será que isso vai ficar bom igual o filme ou vai ficar mais ou menos? A minha outra preocupação é, será que por ser seriado, vão trazer atores que não encaixem legal, que você fique meio inaduda, fala, pô, não convenceu, até porque nos filmes normalmente trazem estrelas aí de Hollywood, os seriados eles trazem atores da atualidade, mas, de repente, até para custear uma coisa mais tranquila, já que os seriados são vários episódios, não fica aquela coisa absurda, eles trazem atores mais normais. Inclusive, vários atores aí cresceram muito nesse meio, por causa de seriados, como o ator que faz do Rick Grimes, do Del Kined, vários atores ficaram conhecidos, o ator do House, que inclusive já tinha feito alguns filmes, mas fica marcado. Então, dá oportunidade para novas pessoas, mas você fica naquela receio. Mano, falar. Vamos lá, o primeiro ponto. A parte de imagem do seriado está fantástica. Efeitos, lugares, cenário, eu achei absurdo. Detalhe, é melhor do que o filme, é melhor do que o filme, está muito bom. Parte de áudio, trilha sonora, meu amigo, você que é fanático, que acabou caindo nesse vídeo porque gosta muito, vai, assim, pode ter críticas, sempre tem alguém que não sai agradável, mas eu particularmente achei muito, muito, muito bom. E o que eu tinha mais receio, que eram os atores, eu achei fantástico, achei top demais. Todos os atores me convenceram, os anões, os elfos ali, a coisa toda, os humanos, cara, todos me convenceram muito. Gostei de cada ator que eu vi aqui nesses dois primeiros episódios, eu achei muito bom. Agora, sobre os primeiros dois episódios, sem dar spoiler, né, claro, para não atrasar quem não assistiu ainda. Qual é a minha opinião? Eles conseguiram pegar uma coisa que, às vezes, você vai pensar assim, normalmente, quando você já viu alguma coisa a respeito, por exemplo, o filme, ou no caso do Gote, já saiu um seriado e aí você está fazendo um outro seriado, alguma coisa assim, você fica com medo da história ser muito batida, ser uma coisa muito óbvia. E aí você fica perguntando, eu ficava assim, falava, será que vai ser uma coisa muito óbvia? Será que, tipo assim, eu não vou ficar com aquela ansiedade de assistir e tal? Meu irmão, os caras fizeram um turbilhão de acontecimentos nos episódios, pelo menos na minha perspectiva. Primeiro, eles mostraram os povos, tal, como estava, fizeram, assim, um retrato legal da Terra-média para você se localizar ali. Show! Mas aí você acha que a coisa vai ficar aquela água com salsicha, ou então vai ficar aquele mais do mesmo, para vocês que já viram o meu vídeo anterior falando um pouquinho sobre o que era esse seriado. Ele se passa depois da morte do Morgoth. O Morgoth, para quem não sabe, era o malvadão que tinha antes. Inclusive, o Sauron era um dos generais dele. E ele nem tinha aquela aparência do Senhor dos Anéis, que era só aquela armadura e tal. Ele era normal. Aí você fica naquela, pô, não, aí vai ser muito óbvio. Beleza, vai chegar, vai ter aquela guerra, meu amigo. Os caras fizeram uma coisa tão boa, tão pegada. Eles saíram jogando informação e coisa ao mesmo tempo. Que eu terminei o episódio ontem e fiquei assim. Eu preciso de mais, saca? Eu preciso. Por favor, me dê mais informações. Eu quero assistir. Cara, eu fiquei assim e eu achei que eu não ia ter essa sensação. A última vez que eu tive isso foi com Game of Thrones e com The Walking Dead lá, pela quinta temporada, que ainda estava razoavelmente bom. Fora isso, eu não estava tendo quase seriado nenhum. E aí eu fiquei nessa vontade. Falei, cara, eu quero assistir. Então, assim, gostei dos detalhes. Gostei de como eles encaixaram logo de cara a trama, o que vai acontecer na série. Lançaram logo dois episódios para dar bastante informação, para aprender, para criar especulação. Então, cara, eu adorei. Eu adorei demais. Está sensacional. Vocês viram aí, ficou passando algumas imagens dos trailers aí, dos episódios. Na minha opinião, a nota está aí de 8 a 10. Você coloca aí embaixo qual é a nota que você dá de 8 a 10 aí. Para mim, na minha opinião, vai ter gente aí que vai falar menos um, mas provavelmente nem gosta desse tipo de seriado. Porque quem gosta, quem gosta, vai ficar muito empolgado. Eu amei assistir, gostei demais. Cada detalhe achei que válido. E agora vai ter uma briga, né? Porque foram duas séries parecidas, tem pegadas diferentes, né? O Got é mais as tramas e tal. É o mundo novo. Já o Senhor dos Anéis é aquele clássico RPG, que você tem os anons e tal. Com algumas adições, né? Igual os Pepe Ludo, os Hobbits. Mas é aquele mundo mais clássico. Mas vão bater de frente aí. E assim, os dois estão me deixando ansioso. Estou gostando do que eu estou vendo. E esse foi com chave de ouro. Se gostou desse vídeo, fica aí, porque eu vou trazer teaserzinho também. O que sair de trailer, eu vou estar comentando aqui com vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Tchau. 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 E aí